Oi meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e a receitinha de hoje, gente, é fácil, é simples, deliciosa e caseira. Um franguinho de panela com molho delicioso, gente, bem simples de fazer essa receita mesmo. E o melhor de tudo, você vai usar uma panela só para fazer essa receita todinha, tá certo? Vou mostrar para você como é fácil fazer esse franguinho saboroso para você fazer aí na sua casa, tá certo? Então fica comigo, não põe no vídeo e a gente vai para a receita. Pronto, já vamos dar início aqui a preparar o nosso franguinho ao molho. Gente, é delicioso esse franguinho. Eu vou usar a coxa, tá? Mas você pode fazer aí com a coxa, com a sobrecoxa ou até com a coxinha da asa que vai ficar sensacional. Esse frango é delicioso, gente, é perfeito aí para você fazer no seu almoço. Eu vou começar temperando ele, as coxas aqui, porque enquanto eu vou picando os outros ingredientes, as coxinhas vão aqui marinando. Eu vou usar para temperar duas colheres de sopa de shoyu, vou usar sal, vou usar a pimenta do reino e vou usar um pouquinho de chile, tá? Mas é a gosto, se você não quiser apimentado, não precisa colocar. Pronto, ó. Agora eu deixo aqui marinando e enquanto isso, vou picar aqui os meus legumes e a cebola, tá? Vou começar aqui picando o pimentão, vou usar meio pimentão amarelo e meio pimentão vermelho, tá? Vou usar uma cebola média, vou usar um tomate. Aí eu vou picar aí um maço pequeno de salsinha. Vou vir aqui com a cebolinha, tá? Pronto, agora todos picados, agora já vamos lá para o fogão. Pronto, aqui ó, já vou começar aquecendo a minha panela. Vou vir aqui com um fio bem generoso de azeite, para a gente aqui selar as nossas coxas aqui. Vou selar dos dois lados, tá? Pronto, ó. Selei aqui dos dois lados, dois minutinhos de cada lado. Agora eu vou retirar. Não se preocupe que não vai ficar cru, porque a gente vai cozinhar esse frango aqui com molho. Pronto, agora venho aqui com a cebola e com o alho picado. E vou refogar um pouquinho aqui até a cebola ficar bem murchinha. E coloco mais um pouquinho de azeite, que o azeite que estava aqui não é o suficiente. Dá mais um fiozinho. Pronto, cebola e alho dourado. Agora eu vou vir aqui com o pimentão, né? Os dois. E já vou vir com o tomate. Pronto, agora que eu refoguei aqui por dois minutinhos, vou vir aqui com duas colheres de sopa de azeitona. Eu estou usando aqui a azeitona preta, sem caroço. Mas você pode usar aí a azeitona verde também, tá? Vou vir agora aqui com uma colher de sopa de pasta de tomate. Vai deixar o nosso molho bem mais gostoso, tá? Com a pasta de tomate. E agora eu vou vir aqui com uma xícara de água. Vou colocar aqui um pouquinho de páprica defumada. E mais um pouquinho de sal. E mexo aqui por um minutinho. Pronto, mexi aqui por um minuto. Agora eu vou voltar aqui com as minhas coxas de frango. Pronto. Ó, já está cozinhando aqui por 20 minutos, tá? Mas você fica atento porque vai variar do tamanho da coxa que você está usando. Se você, por exemplo, estiver fazendo com a coxinha da asa, vai ficar pronto mais rápido, tá? Olha o molho. Está bem consistente. Gente, está delicioso, tá? Agora eu só vou vir aqui com a salsinha e com a cebolinha. É a vontade, tá? Se você gosta de menos, você coloca menos, tá? Isso aqui é a gosto. Pronto. Agora eu vou deixar aqui por mais três minutinhos. Só para dar mais uma apurada aqui no molho. E aí, gente, já está prontinho essa delícia aqui. Aí a gente já pode provar. Prontinho, gente. Olha isso. Finalizado. Olha que molho maravilhoso. Tá? Uma delícia esse franguinho aqui. Agora é só a gente servir com arroz branco. Gente, é divino. Tá? Delicioso. Vocês não fazem ideia, tá? Se vocês pudessem sentir apenas o cheirinho. Olha isso. Sensacional. Bora provar essa delícia. Pronto, gente. Vamos lá para a melhor parte, tá? Olha, eu vou servir com arroz branco. Colocar assim. E dar um pouquinho do molho. Colocar aqui sobre o arroz. Colocar aqui sobre o arroz branco. Delicioso, gente. Gente, olha que delícia que fica. Macio. Muito. Gente, é muito, mas muito saboroso mesmo. Fica realmente delicioso. E com esse arroz branco aqui, esse molho, gente, é perfeito. Fica realmente incrível. Fazem aí. Eu tenho certeza que vocês vão adorar essa receita. Muito simples. É muito fácil de fazer. E fica realmente delicioso. Tá bom? Meus amores, se vocês gostaram do vídeo. Se vocês gostaram dessa receitinha deliciosa e super simples. Deixa aí seu positivo para o canal. Para fortalecer o meu trabalho. E se você ainda não é inscrito. Eu convido você a vir fazer parte aqui da nossa família. Embaixo tem o botãozinho vermelho. Aperta ali. E não se esqueça de apertar o sininho. Que assim o YouTube vai te notificar de todas as receitinhas que a gente trazer aqui para vocês. Tá certo? E eu quero ficar muito feliz com a sua presença aqui na nossa família. Beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Agora eu vou me deliciar com esse prato aqui. Porque tá fantástico. Tchau! 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 Tchau!